Olá Maravilindas, uhuuu! Eu falo ru sozinha, né? Antigamente tinha Safira, né? Pra ficar aqui falando Olá Maravilindas comigo, agora tem... Dá um Olá Maravilindas só antes. Aí eu falo pra Gabi, Gabi, dá um Olá Maravilindas junto comigo, pro amigo. Olá Maravilindas! Gente, trouxe um vídeo novo pra vocês aqui no canal, tá bom? Esse vídeo aí, ó, eu tenho certeza que foi você que pediu. Eu nem vou falar qual é o vídeo, mas eu já vou dar uma pausa pra você se inscrever aqui no canal. Então, clica no botão inscrever-se, clica no sininho e ativa todas as notificações, tá bom? Então, beleza. Todas as fofocas do canal, você vai estar por dentro. Então, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês, tá bom? Sobre motores. Vou passar pra vocês a minha opinião sobre algumas marcas, né? Que eu selecionei pra estar aqui nesse vídeo hoje, tá? A gente vai ter muitas outras marcas no mercado, mas dentre essas, né? Eu selecionei algumas que eu acho que é legal falar pra vocês. E também vou dar algumas sugestões sobre alguns motores que eu realmente não recomendo. Não é publi, tá, gente? Então eu vou mostrar diversas marcas, tá? Eu vou mostrar pra vocês os motores que eu tenho em mãos, né? E daí, talvez, eu até fale alguma coisa sobre algum motor que, de repente, eu não tenho, mas eu tenho alguma especificação pra passar. Eu vou começar pelo motor da... o Cronos Neio, que é o motor do grupo Freitas, né? Muita gente conhece esse motor aqui porque ele já é muito conhecido na área de podologia, né? E daí eles fizeram um motor pra manicure também, né? Pra gente que trabalha com alongamento. Vocês estão vendo que o motor, né? Já é um motor de apresentação maravilhosa. Esse motor aqui, ele tem dupla função. Ele tem um botão, ó, que indica, né? Aqui desse lado é a caneta do motor. E aqui desse lado é o massageador. Então ele pode ser usado até mesmo pro podólogo também, né? Você vai trabalhar com as brocas, né? Indicadas, né? Pra área da podologia. Mas eles ainda têm o motor de podologia. Então, é... aqui é o motor pro massageador, né? Que a gente usa a caneta massageadora. E aqui a gente usa... você pode até conectar as duas ao mesmo tempo, tá? Porque ela tem conexão pros dois lados. Esse botão aqui, ó. E daí, quando você for usar, ó... Ah, eu vou fazer unha, então. Eu vou utilizar, ó... desse lado. Aí é esse botão que vai comandar, ó. E daí, quando eu for pro massageador, eu vou usar pro lado ao contrário, tá? Aí aqui, ó, a gente tem velocidade, tá? Esse é a chave de velocidade. Que é esse botãozão aqui, né? Ele vem aqui desde o suave, vai pro moderado. E daí aqui ele vai pro intenso, tá? Aqui é a velocidade. A velocidade desse motor aí, tá? É 30 mil RPM pros dois lados, tá? Tanto pra esquerda como pra direita, né? Por que que eu sempre falo pra vocês comprarem um motor que tem a chave direita e esquerda? Quem é canhota, né? Já tem uma rotação pro lado dela. E quem é destra vai ter a rotação também pro lado favorável. Mas eu, no caso, uso pros dois lados. Porque, às vezes, na hora que a gente vai usar a broca, pra um lado ela vai com mais precisão. E daí, se a gente quiser reverter, a gente pode também reverter. Ou seja, isso também é um ponto pra esse produto. Direita, esquerda. Aqui, né? Indica a rotação. O botão de liga e desliga. Atrás, tá certo? E ele é um motor também pra uso exclusivo, tá? De mesa. Essa peça aqui, ela fica bem fixa, né? Em cima da sua mesa. Essa aqui, ó. É o apoio da caneta. A caneta, como você pode ver, né? Ela é toda de aço, né? Aparentemente escovado. É um design muito bom também, ó. E tem o apoio aqui, ó. Que é o apoio com a marca do motor mesmo Cronos, né? E que a gente coloca na nossa mesa. E a gente apoia a nossa caneta aqui. Ó, onde a gente gira pra poder encaixar a broca, tá? E vou mostrar também o encaixe de broca pra vocês. Ó, encaixei. Voltei. E quando eu volto, né? A minha peça, ó. A broca já tá fixa aqui, ó. E ela não sai mais daqui. Então, é muito fácil também a troca. Qualidade excelente pra mim. Então, eu indico pra vocês, tá? Ó, e esse aqui é o massageador desse motor. Ela, né? Tem função vibratória, né? Ela vai vibrar e vai massagear ao mesmo tempo, né? Que você vai fazer. Geralmente, a gente usa pra massagem nos pés, né? Então, daí ele vai meio que fazer tipo um movimento de martelinho. Bem rápido, tá? E é bem legal. Eu não tenho noção de valores, tá? Nenhum dos motores que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tenho noção dos preços. E daí, vocês gostando do material, vocês vão procurar, né? Então, gente. Então, daí vocês viram, né? Eu vou passar pra vocês mais um modelo de motor aqui, tá? Esse motor que eu vou mostrar agora pra vocês, ele é muito conhecido, tá? É um motor de renome aqui dentro do mercado brasileiro. Muitos de vocês devem conhecer e devem também ter, tá bom? É bom vocês também ajudarem a colocar aí a opinião de vocês aqui embaixo, tá? Isso ajuda muito, né? A interatividade, né? Da comunidade. Falando pra vocês do motor, micro motor da Beltec. Esse modelo aqui, tá? É o LB100, que é o modelo que tem, né? Essa unidade, né? Fonte que fica em cima da mesa. A caneta dele também é maravilhosa. Como vocês podem ver, né? É uma caneta, né? Bulbo, tá dizendo aqui? E de aço fosco, tá? Então, ela é bem bonita. É um design, né? Bem bacana. Aqui, ó. Você vai encontrar também, né? A chave de rotação esquerda e direita. Você vai conseguir acionar no touch, tá? Então, você vai conseguir acionar a rotação dele pelo touch da base aqui, ó. Tá certo? E daí, a gente tem a velocidade que vai até 30, né? O que a gente entende que é 30 vezes mil. Então, são 30 mil RPM também, tá? Então, o motor tem muita velocidade, muita precisão pra corte. Tem velocidade desde a mais branda, suave, moderada, né? Forte e extra forte. Então, ele vai ter uma rotação muito boa, muito precisa. Não trepida, não tem trepidação, tá? Um motor de excelente qualidade. Posso indicar pra vocês, tá? E ele funciona também, né? Com um pedalzinho embaixo da mesa, né? Que você vai conectar na parte de trás do seu motor, né? A caneta é feita a conexão na frente. E daí, o pedalzinho você vai conectar atrás. E vai colocar embaixo da sua mesa. E daí, você não precisa ficar desligando o motor toda hora, né? A partir do momento que ele para, ele tá praticamente desligado. Ele tá meio que, é, em modo de espera. Quando você, né, pisa no pedal dele. E daí, você já faz o motor girar, tá? E aí, você controla a velocidade no botão. Aqui, ó, a case dele. Que ele fica guardadinho, né? Então, você vai fazer o quê, ó? Usou o seu motorzinho, ó. Ele vem com todas as especificações aqui, bonitinho, né? E daí, você vai guardar todo ele aqui dentro dessa bolsinha aqui, né? E daí, você carrega pra tudo quanto é lugar. Vai pro curso, carrega, né? E eu não falei pra vocês também, né? No descanso de caneta, né? O descanso de caneta do LB100 aqui, ó. Encaixa aqui certinho. Ele é emborrachadinho. Ou seja, você coloca, né? Muito suave, não faz barulho. Nem nada. E daí, a sua caneta descansa aqui, né? Geralmente, você põe em cima da mesa também. Vou mostrar pra vocês, né? O encaixe da broca, né? No LB100. Tá vendo? A gente nunca deve usar a broca assim, né? Do jeito que eu tô colocando aqui ela toda pra dentro da caneta. Ó, a gente deixa ela um pouquinho suspensa. E daí, a gente vai e fecha. Né? Essa pecinha aqui, ó. De cor mais escura. É aonde a gente faz o gira, né? A gente gira ela. Encaixa. E depois gira e prende, ó. E daí, eu já tenho a minha broca. Presa. Aqui na minha caneta. E daí, é só colocar pra trabalhar. Tão gostando desse vídeo? Então, ó. Já desce o dedo no like aí, tá bom? E deixe seu comentário. Próximo motor que eu vou mostrar pra vocês aqui é o LB50, tá? O LB50 também é um motor da Beltec, né? Ele é um motor que, pra quem vai começar, essencial, tá? Porque ele tem um custo mais baixo. Ele não vai ter aquela unidade de mesa, né? Não tem a fonte na mesa, tá? Ele é um motor que ele vem com a fonte. Essa fonte aqui é a que você conecta direto na tomada. O LB50, ele tem essa chavezinha aqui, como eu falei pra vocês, né? Essa chave aqui, né? É a chave que vai ligar. Quando a gente encontra ela, né? Aqui reta, ela geralmente tá no modo de stand-by. Ela tá naquele modo de espera. E se você gira ela, ó. Pra esquerda. Você vai ter uma velocidade de 7 mil RPM. E se você, ó. Bota no meio e gira pra direita. Você vai ter uma velocidade de 14 mil RPM. Então, essa chave aqui. Ela não só é chave de liga e desliga, né? A chave on e off. Como também ela é seletor de velocidade, tá? Esse botão aqui é que dá, né? A posição que você coloca é que vai definir a velocidade. Então, ele tem uma velocidade mais moderada. E tem uma velocidade mais forte, tá? E faz todas as funções, né? Do motor LB100 também, tá bom? Ele vai servir pra corte. Ele vai servir pra acabamento. Ele serve pra todos os passos, tá? Que a gente precisa, né? Usar quando se trata de alongamento, tá bom? Agora aqui, ó. Ele tem uma cor diferente. Ele é roxinho, né? A caneta também é de aço fosco. Que também é bem bonita, né? O design é bem bonito, ó. É leve também, tá? É uma caneta de ótimo manuseio, ó. Funciona muito bem. Então, é bem fácil de manusear. O encaixe também é bom, ó. O encaixe tá aberto, né? A gente põe a broca, como vocês sabem, né? Não põe a broca, né? Até o final. Deixa um pouquinho suspensa, tá? E daí a gente vai fechar. E travar. E a broca não sai mais do lugar. Nunca, gente, ó. Sempre vai vir uma etiqueta, tá? Nesses motores, aonde você não deve ligar a caneta sem broca. Pra evitar, né? Que aconteça. Porque quando você liga ela sem broca, o que acontece? Você queima o kit, né? De dentro da caneta, tá? Toda essa conexão que tem aqui dentro, ela ferve. Porque ela vai entender que ela quer funcionar, tá? Se não tem broca, né? O motor vai forçar pra funcionar. Sendo que ele não tem a broca pra girar. E aí, o que acontece? A caneta vai ferver. Vai esquentar muito. E você vai sentir um cheiro de queimado. E ela vai fumaçar, tá? Por entre esses espaços abertos aqui. Geralmente, os motores que são nacionais, tá? A fabricação nacional. Eles costumam ter, né? Assistência técnica, troca de peças, substituição de peças. Então, esse também é um ponto positivo, tá? Então, foi, gente. Aqui foi o LB50. Vou mostrar pra vocês aqui a case do LB50. Que é a bolsinha, né? Onde ele fica guardado. E também é pra transporte, né? Pra você tiver que levar pra algum lugar, você vai transportar ele. Então, gente. Ó, agora temos mais um brinquedinho aqui na mesa, né? Daí eu vou mostrar pra vocês aqui o motor Marathon, tá? O Marathon também é um motor, né? Que muita gente já conhece. E é um motor também muito bom. Qualidade excelente. Primeiro, a unidade, né? Que fica na mesa, né? Que é a unidade que distribui energia pra ele. Pra ele executar as funções, tá? Geralmente, tá? Ele vem com etiqueta, tá? Lacre de segurança. E é um motor totalmente dentro do padrão de qualidade. Assim como todos os outros que eu já mostrei aqui, tá, gente? Todos os motores até agora que eu mostrei aqui são bivolt também, tá? Então, ó. É bivolt. Olha aqui, ó. Aqui é a chave liga-desliga, né? Ele tá desligado. Vamos ligar passando pro ON. A conexão aqui, ó, da caneta. Que é a conexão serial. E aqui é a chave, ó. Direita, esquerda. A gente tem ainda, ó. Esse botão aqui, ó. Que é o seletor de manual e pedal, né? Você sabe que quando é pedal, né? Ele vem escrito FUT. E quando é manual, ele vem escrito RAND. Daí ele tem essa letra FH. Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui, né? Onde tá escrito essa conexão aqui chamada FUT. É onde você vai colocar, né? O seu pedal. Tá bom? O pedal vai entrar aqui. Bonitinho, ó. E daí você também vai funcionar com o pedal. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o pedalzinho aqui do maratom. Esse maratom aqui, esse motor que eu tô utilizando, tá? É um modelo 3 Champion. Ou 3 Champion. Tô muito cultura, né? Então tá bom, gente. E daí tem pedal, né? Tem também, ó. Descanso pra caneta. Uma outra coisa que ele tem de muito legal, ó. É que você pode selecionar as brocas que você mais usa, tá? E posicionar aqui, ó. Nesses furinhos aqui na parte de cima, ó. E daí você não fica procurando broca, né? Eu acho isso muito legal. Daí depois que ele tiver ligado, né? Você já sabe onde liga, já sabe onde conecta, né? A caneta do motor. Esse aqui é o botão de velocidade, tá? Que é esse aqui no meio, o seletor de velocidade. Ele vai desde aqui, ó. Desse aqui que é o mais fraquinho, que é suave. Até o forte. Também é um motor de muita precisão, tá? Ele tem todas as funções que ele tem que ter, né? Vocês viram que ele é bem, né? Uma coisa também que o Marathon tem, tá? 35 mil RPM. Potência, né? Muito boa também. Aqui tá o modelo da caneta, né? Do Marathon. Na caneta você encontra, né? A marca. Aqui tem a velocidade máxima, né? Em 35 mil RPM. Ela é uma caneta totalmente, assim, emborrachada, tá? Isso aqui é legal, que é seguro contra quedas, né? Provavelmente ele vai cair. Quando cai, ele não quebra fácil. Ó, vou mostrar pra vocês a chave, né? Aonde a gente tem a trava pra colocar a broca. Aqui, ó. Nessa peça aqui que gira, ó. Ó, soltou. Geralmente ele vem com esse pininho aqui, ó. Esse pininho é bom você guardar, né? Porque, tipo assim, ah, eu tirei o pininho. Eu vou pegar e vou colocar ele aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui guardadinho. Porque no final do uso, né? Quando eu for terminar o meu dia, se eu não quiser deixar uma broca na ignição, eu tenho essa trava aqui que é justamente pra não acontecer da gente deixar ele ligado sem broca, tá? A caneta descansa aqui, né? Nesse descanso, ó. Encaixa perfeito. Ela não sai daqui, né? Então protege também. E é um descanso também que você coloca em cima da mesa. Gente, esse motor que eu tô mostrando pra vocês agora, tá? É mais um brinquedinho aqui. E tipo assim. Atenção especial pra esse produto. É um motor bem futurista, né? Se você for analisar, tipo assim, modelo portátil. O que seria um motor portátil, né? Ele funciona sem conexão na rede elétrica. Ele não precisa estar ligado na luz. Ele é um motor recarregável. Você vai usar, né? Ele fica na mesa aqui, ó. Dessa forma, tá? Esse pluguezinho de caneta, né? Ele vai entrar aqui, ó. É tipo o plug mesmo de fone de ouvido, tá? É o plug da caneta dele. Então aqui, ó. Nós temos seletor de velocidade. E também, ó. É o botão que liga, ó. Vou gerar esse botão. A velocidade começa a correr no contador digital, tá? Aí, ó. A chave aqui, direita e esquerda, ó. Ó. Esse aqui é indicativo de bateria, né? Quando ele tá verdinho, ele tem bateria. Quando ele tiver pra cá, vermelhinho, ele não tem bateria. Então é hora de recarregar, né? Tá selecionada a chave, tá com velocidade. Você vai apertar aqui, ó. No manual. Aí, ó. Ele começou a girar. Não sei se você percebe que ele tá girando, tá? Mas, ó. Ele tá girando. E, gente, ele não faz um barulho sequer. É muito silencioso. Mega silencioso, ó. Se você estiver ouvindo algum ruído, provavelmente é do ar-condicionado. Então, ou seja, esse motor aqui, tá? Embora ele esteja com a etiqueta da marca Brilliant, tá? Esse motor é o motor da Noct. Aqui no Brasil, ele é encontrado com essa marca Noct. Então, a conexão de carregador aqui, né? Mesma conexão que você encontra em aparelhos tipo notebook, né? Essas coisas todas. Ele é bem futurista mesmo, tá? Achei incrível. E aqui, ó. Você ainda encontra, tá? Uma saída pra você conectar um pedal. Caso você queira trabalhar com ele na mesa e usar o pedalzinho pra controlar. Se você não quiser ficar usando a mão pra ligar e desligar. A caneta dele, ó. Ele tem, ó. Essa parte aqui que é a conexão, ó. Da broca, né? Que você gira pra poder conectar a broca. Ele é de aço inox, tá? E aqui, a caneta, ela é toda de aço fosca. Mas é fosca mesmo. Chega a ser extra fosca, tá? Ou seja, é muito boa pra você pegar, né? Porque ela não vai escorregar com tanta facilidade da sua mão. E você ainda encontra, né, ó. Isso aqui, ó. Que é também, ó. Trava antideslizante, né? Pra que se você pegar, ela não vai escorregar da sua mão também. Porque o seu dedo geralmente prende aqui, ó. Então vamos ver agora o encaixe da caneta, da broca. Ó, eu tô com a broca, né, na ignição aqui. E daí agora, ó, eu vou girar. Geralmente a gente gira, né? Quase todas as travas funcionam praticamente iguais, né? A gente gira até a gente ouvir um clique. Eu sempre falo pra vocês terem muito cuidado com esse tipo de motor, né? Caneta de motor. Pra que ela nunca caia, né? Com a ponteira. Porque às vezes, né, dá folga, né? No encaixe. E também, geralmente, você perde a broca, né? Porque a broca sempre entorta. E daí ela não obedece a rotação. Tá certo? Se for broca de cerâmica, ela vai quebrar, né? Ela quebra. Então, ó, gostei muito desse motor. Também. É um motor muito bom. Uma coisa que ele tem, ó. É uma case pra você colocar no seu cinturão. Ou colocar presa no bolso da sua calça, ó. Ele tem um clips aqui, ó. Você também pode deixar ele na mesa, nesse suporte, ó. Ele tem um pezinho emborrachado, que fica na mesa. E o teu motor pode ficar aqui dentro. Coloca, tá? Então, o seu motor fica aqui. Ele tem também, ó, o descanso da caneta, pra quando você usar ele na tua roupa. Essa peça vai encaixar aqui, ó. E daí, quando você estiver usando ele preso na sua roupa, né? Você vai colocar ele no descanso aqui. E daí, você usa ele igual as manas lá de fora? Então, exato. Deixa eu falar pra vocês que esse motor aqui, ele é de fabricação europeia. Não é um motor fabricado nacional. Não é fabricado no Brasil. Como eu falei pra vocês, a representação é da Noct do Brasil, tá? E daí, vocês vão conseguir, né? Assistência técnica, tudo diretamente com eles, tá? E distribuição também. Gente, é assim. Um dos motores mais bonitos que eu já vi. E mais tecnológicos também. Como diz, né? As amigas do Mundo das Unhas. É uma Ferrari. É quase uma Ferrari. Então, gente. Então, agora chegou a hora, né? De eu falar pra vocês, né? Como eu falei pra vocês, todos os motores que vocês viram aqui, eles são totalmente aprovados, tá? Então, são motores de qualidade, tá? E de referência. Pra vocês começarem a trabalhar, né? Ou, pelo menos, quando vocês pensarem em trocar o que vocês já têm, tá? Ou até mesmo conhecer um motor novo. Que, às vezes, vocês já têm um bom. Dentre esses que eu mostrei. E daí, vocês querem conhecer uma outra marca, tá? Geralmente, eu falo pra vocês, gente, que o motor não se pode ter um só, tá? Nem motor, nem cabine. Então, vocês vão fazer o quê? Começa a trabalhar já pensando no próximo. Porque tem que sempre ter um motor reserva. Ele sempre quebra nos piores horários, né? Eu vou falar pra vocês agora o motor da Piu Bela, né? E o motor da Piu Bela, tá? Eu deixei ele pro final aqui, dois aprovados. Pra falar pra vocês o seguinte. É um motor, pra mim, queridinho. Tem todas as funções que o motor tem que ter. É um motor de mesa. Tem fonte, tá? Pra gente colocar na mesa. Dá pra você levar também pra vários lugares. Porque ele é muito leve, tá? Então, essa fonte aqui, ó. É muito leve. Tá bom? É bem levinho. Você pode carregar na sua bolsa de boa. Ele não tem pedal, tá? Ele funciona só no manual. Mas tem todas as funções que a gente precisa aqui, tá? O fabricante é nacional, tá? É um fabricante também, né? De confiança. De altíssima confiança. Assistência técnica também é muito rápida. Então, é um motor bom por isso. A gente tem aqui botão liga e desliga. O que que você vai ver, ó. Que ele tem uma proteção de borracha. Por quê? Geralmente os motores, né? Eles costumam meio que entupir de pozinho, né? Porque a gente lixa. E daí, o pozinho do lixamento, geralmente, vai, né? Se espalha um pouco pela área de trabalho. E isso aqui é uma proteção pra que esse pó não atrapalhe os eletrodos aqui de dentro, né? Aquela parte toda de conexão elétrica. E que ele pare de funcionar por causa do excesso de pó. Aqui, ó. É a rotação direita e esquerda. E daí ele funciona, né? Pra quem é destra, pra quem é canhota. E a gente pode usar as duas rotações de boa. E aqui, ó. É o controle de velocidade. É um motor de 30 mil RPM também, tá? Então, é bem veloz. Ele também vem a etiqueta, né? O avisozinho aqui, ó. Ainda vem em cor amarela. Totalmente diferente de todo motor. Por quê? Isso é pra chamar atenção, né? Com relação a não ligar sem mandril. Não ligar sem broca. Tá certo? Não pode ligar. Eu também, por via das dúvidas, eu sempre guardo a minha caneta, né? Que é a que vocês estão vendo aqui. Com uma broca na ignição. Pra poder não acontecer de queimar. Tá bom? Então, vou indicar isso pra vocês também. Tem também essa área aqui, ó. Roxinha. Antiderrapante. E ao mesmo tempo, também é a trava da caneta. Ele vem aqui, ó. Com a logo, né? A marca da Piu Bela. Aqui, ó. É o número de série do motor. E aqui, ó. O fabricante do motor também. Ó. A conexão da caneta é aqui, ó. Na frente. É de pino. Agora, vou falar com vocês com relação ao descanso, né? O motor descansa direto aqui em cima, né? A caneta dele descansa aqui, ó. O descanso dela é aqui. Já na própria fonte do motor. Deixa eu mostrar pra vocês agora como é, né? O encaixe da broca. Ó. Essa aqui é a trava. E também você tem que gerar até ouvir o estalo. Que é o clique, ó. Ó. Tá presa. Então, gente, ó. Deixa eu falar também pra vocês uma observação. Que esse motor da Piu Bela, ele é fabricado na mesma fábrica onde eu tinha o motor da Ana Paula Vilar, né? Tem meninas que tem o meu motor, né? Que é o motorzinho preto com rosa, né? Eu tenho também, por que que eu não trouxe esse motor pra mostrar pra vocês, né? Porque é um motor que ele tá fora de linha, então vocês não vão encontrar mais no mercado o motor com a minha marca. Mas aí, né? Como é uma marca que eu referencio, né? Até porque foi a marca onde eu preferi fazer o meu motor na época. O motor da Piu Bela também vem da mesma fábrica, tá? É do mesmo fabricante. E daí, por esse motivo, né? Eu posso indicar pra vocês, tá? Então é mais uma indicação minha. Pode confiar. Deixa eu falar com vocês agora, que se eu fosse indicar um motor pra vocês, né? De procedência chinesa, eu indicaria o porquinho, né? O modelo que o pessoal chama de porquinho. Porque, tipo, é um motor dos que menos dá problema, tá? É um motor também que tem todas as especificações que o motor tem que ter, tá? Então ele supre. De maneira, tipo assim, legal, dá pra você trabalhar. Eu sempre falo que, assim, a gente não sabe, né? A necessidade de cada uma. Eu não sei a condição financeira de vocês. A gente sabe que no começo, realmente, tudo é difícil. Que pra mim também foi assim. Então vocês poderiam começar com um motor desse, né? E, tipo, depois, logo assim, em seguida, né? Fazer o possível pra conseguir comprar um motor de melhor qualidade, tá? E vocês vão ver. Se vocês começarem com esse e depois vocês adquirirem um de qualidade, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, ó, ele também tem, ó, aquela encaixe pra broca, pra você guardar suas brocas aqui na parte de cima, ó. Ele tem o botão de liga e desliga aqui, ó. Que é esse interruptorzinho aqui, ó. Aqui, ó, seletor de velocidade. Velocidade também chega a 30 mil RPM, tá? Ele tem aqui a chave direita e esquerda também. Também tem um plugue pra caneta, né? Que também é serial. Na parte de trás você vai encontrar, né? O fusível, né? Que, às vezes, se der problema, você pode estar olhando, né? E aqui, ó, o seletor que funciona com pedal e manual. Aqui é o encaixe do pedal, né? Geralmente, quando o motor tem pedal, o encaixe é sempre na parte traseira, né? Porque daí já facilita pra colocar por debaixo da mesa. Então, também tem encaixe pra pedal. Então, ele tem todas as especificações, né? Leve. É um motor muito leve também. Então, é ótimo pra transportar, né? Agora, deixa eu mostrar pra vocês a caneta. Então, vocês vão encontrar em várias cores, tá? Em cores diferentes no mercado. Eu costumo ver muito rosa e branco, tá? Nunca vi preto, essas cores assim, não. Mas rosa e branco eu já vi. A caneta, né? É rosa e daí as partes que são de aço, ó. É aço também inox. E aqui é a trava que é pra gente colocar a broca. Como vocês podem ver, ó, a caneta é muito leve. Das versões chinesas, né? O porquinho é um dos menos perecíveis, tá? Eu já tive vários motores. Eu já comprei vários modelos pra poder experimentar. E alguns eu não gosto, porque tem os motores que você encontra uma dificuldade muito grande pra poder abrir, né? Pra poder abrir a broca. Pra poder abrir pra engatar as brocas. E às vezes, também, você tem uma dificuldade enorme pra poder retirar as brocas. As brocas prendem. E daí você faz muita força pra tirar. E daí é horrível, né? Ter esse tipo de saia justa na frente da cliente, né? Ficar lutando. E já aconteceu comigo, tá? Eu pedi o meu esposo pra vir com alicate e tentar retirar a broca, porque não saía. Então, alguns modelos eu não aprovo, tá? E daí eu vou selecionar também alguns modelos aqui que eu posso falar pra vocês que não tive experiência boa. Não quer dizer que talvez não sejam bons, tá? Quem tiver os motores e puder falar alguma coisa pras meninas, mas eu vou falar da minha experiência. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Os motores que, pra mim, eu não tive experiência boa, tá? Eu considero, pra mim, reprovados, tá? São motores de procedência chinesa. Não é por ser chinês, tá, gente? Que vocês viram que eu aprovei, né? Uma marca, um motor de procedência chinesa de boa. Esse motor aqui, ó. Eu não sei se ele tem nome, mas geralmente eu não compro com nome. Você não encontra com nome. Então, como esse aqui eu tinha, né? Daí eu vou falar pra vocês por que eu não aprovo esse motor aqui. Esse motor aqui, ele tem uma trepidação, assim, absurda, tá? Então, chega a incomodar, porque quando eu desligo ele, ele trepida tanto na minha mão, ele vibra tanto, que eu parece que eu ainda sinto como se ele estivesse ligado. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Quando você termina de trabalhar com ele, você desliga, a sua mão continua tremendo. Então, dá, assim, meio que mexe um pouquinho, né? Com a estrutura, acho que, dos nervos. Não sei. Eu não gosto dessa peça, tá? É uma peça que eu reprovo. Tá bom? Vocês vão encontrar aí no mercado de diversas cores. Então, ó, se vocês quiserem, foca bem no modelo, modelo da canetinha, ó. Ele é uma caneta toda plástica. Não é nem pela qualidade da caneta. A caneta é leve, tá certo? O problema é que ela vibra muito, tá? A vibração dela é excessiva. Ela vibra com muita força. Incomoda e também trepida e incomoda a cliente, tá? E a gente sabe que a gente trabalha com o motor lixando a unha, né? E o reflexo, né, da trepidação, ele vai dar na área da matriz, né? Que é onde a cliente vai sentir o maior incômodo, tá? Então, não aconselho. Então, vamos lá. Aqui na parte frontal, no painel dele, você tem, né, as funções, né? Esse aqui é o encaixe da caneta. Ele também tem, ó, o liga e desliga. E esse aqui é a chave direita e esquerda. Então, ó, aqui, ó, é o seletor de velocidade. A velocidade dele, eu não sei qual é, tá? Não sei até quantos RPM ele chega. Ele tem até bastante velocidade, mas quanto mais veloz, mais ele trepida, tá? E daí é um motor que, pra mim, não gosto. Aqui, ó, no... Nessa etiqueta aqui, né, ele tá escrito Nailmaster, entendeu? Eu não sei se é essa, esse é a marca, é o nome, né? Mas eu não gosto desse motor, então eu reprovo, tá? Tem descanso também, ó, mas é o motor que eu reprovo. Mais dois modelos também que eu reprovo da China, né? O motor da marca da Lina, né? Que eu não sei se é Lina ou Sina, né? Que hoje é uma incógnita, né, esse nome. Eu acho que é Sina, mas a maioria das profissionais falam que é Lina. Então, eu acho que é Sina. Eu vejo um S na frente. Então, eu vou mostrar a foto pra vocês, porque eu não tenho motor. Eu me lembro que quando eu comprei esses motores, né, por ele ser barato, na época, eu... já tem muitos anos, né? Ele chegou aqui pra mim a 300 reais, né? E daí os motores de marca eram um pouco mais caros, tipo, o dobro do valor. E daí eu fui e comprei duas peças, né? Porque como era barato, eu falei, vou comprar logo dois, né? Porque aí eu já tenho um reserva. E vou te falar, eu fui obrigada a devolver. Daí eu entrei numa briga, né, com o fornecedor, porque eu falei, eu não quero. Porque o primeiro motor em si já foi muito problemático. A broca não soltava, né? E, tipo assim, o motor não era bom. Pra mim, a fonte esquentava muito. Então, tipo, eu peguei e não usei mais. E daí eu fui e devolvi, né? Eu consegui devolver um que eu ainda não tinha utilizado. E o que eu usei, ele não quis a devolução, né? Porque eu já tinha usado. Então, daí eu doei ele pra alguém, não lembro, na época. Reprovo, tá? E outro motor que eu reprovo é o motor que é a canetinha. Aquela canetinha que geralmente é rosinha. Bem barata, né? Chega a custar 20 reais, 30 reais. Então, tipo, não tem precisão de corte. O motor é fraco. Então, ele poderia até ser um motor que você poderia utilizar numa preparação. Se você quiser lixar, né? Porque ele não tem força, tá, gente? Geralmente, quando você força pra cortar uma unha, ele para, tá? Na mesma hora. Então, tipo, é uma dificuldade também muito grande pra tocar a broca, né? Porque tem uma trava, né? Próximo do bico. Daí você aperta ela, gira pra poder encaixar a broca. E daí ali sempre dá problema. Então, pra mim, aquele motorzinho, canetinha, mais barato que tem rosinha, não é indicado. Beleza, gente, ó. Obrigadão por vocês terem ficado até o final desse vídeo, tá? Mas eu já queria, antes de terminar o vídeo, falar com você o seguinte. Sobre, né? Você ser um membro aqui do canal. Beleza, você vai perguntar. Mas o que é ser membro do canal, né? Tem um monte de meninas que comentam aqui, né? E do lado do comentário delas tem um, assim, VIP. Ou seja, as VIPs são as sócias que me ajudam a manter esse canal, tá bom, gente? Queria agradecer muito as maravilhinhas que já são, né, VIP. Já tem o selo de VIP, tá? E eu queria, né, convidar você também a ajudar a gente a manter isso aqui, né? Porque, tipo, vocês viram a live do milhão que eu fiz? Gente, que live foi aquela, né? Vocês viram a equipe toda que tava no palco no final? Ali era só uma parte, ainda tem mais gente, tá? Então, ou seja, é uma quantidade grande de gente, né? É um pessoal, assim, que tá por trás da vila aqui, ó. Ajudando, né, a manter todos os vídeos, toda essa estrutura pra vocês. Então, beleza, gente. Por isso eu conto muito, né, com a ajuda de vocês, tá? Não é vergonha nenhuma. Peço mesmo. Eu podia estar matando um robô, não é até mesmo me prostituindo, entendeu? Mas eu prefiro pedir pra você ser membro do meu canal. Também tenho que falar com vocês sobre a lista VIP. Tá vendo a galera da lista VIP também comentando aqui? A hashtag vim pela lista VIP. Elas são aquelas primeiras informadas das fofocas. Então, se você realmente quer estar por dentro e não quer perder nenhuma fofoca, vai pra lista VIP, entendeu? Vai ter um link na descrição aqui pra você, ó. Tu vai te levar direto pra essa lista. Ou seja, a maravilhinda daqui, né, que abastece a lista VIP lá, né? Todo dia eu tô informando alguma coisa pra vocês. Fala dos eventos, fala dos cursos, fala dos vídeos. E tudo que vai rolar na minha vida em si, né? Até quando eu vou no banheiro eu falo, avisa as maravilhinhas da lista VIP. Vambora, partiu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho